Rede Informave Televisão Tu és a minha luz A minha salvação A ti me renderei Se ao teu lar que estou Sendo em tuas mãos Eu nada quero ver Tu és a minha luz Que Senhor Tu és a minha luz 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 Só em ti Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Pois eu sei que me restas E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Tu és o céu Tu és o céu Tu és a minha luz Na minha salvação Eu nada temerei 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 Nem frente eu irei 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 Nem pensar E um dia voltará Do céu pra nos buscar Por sempre reinar Nem frente eu irei Nem frente eu irei Se eu irei Eu nada temerei Amém. Não importa o que eu faço, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, e vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, na hora vem Senhor, só em te confiarei. Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Para nos buscar, para sempre me enganar, aleluia. Aleluia! Aplausos ao Senhor!